O filósofo Friedrich Nietzsche fez comentários pejorativos acerca das ideias socialistas e foi um crítico das influências americanas que já se faziam presentes na Europa de seu tempo. Por isso, é difícil adequar sua filosofia a qualquer doutrina política, social ou econômica, seja progressista ou liberal. Para ele, tudo isso é um lamentável palavrório feito de política e egoísmo dos povos, nas palavras do próprio filósofo. Os comentários a seguir ilustram a antipatia do filósofo pelos ideais socialistas e pelas doutrinas liberais, que são a base teórica do capitalismo. Sobre o socialismo, Nietzsche escreveu, abre aspas, Existem alguns que pregam minha doutrina de vida, mas ao mesmo tempo pregam igualdade. Não desejo ser confundido com esses pregadores de igualdade, pois dentro de mim a justiça diz, os homens não são iguais. Nosso desejo é possuir nada em comum. Vós, ó pregadores de igualdade, a tirania insana da impotência clama, assim, de vosso interior. A natureza odeia a igualdade. Ela ama a diferenciação dos indivíduos, das classes e das espécies. O socialismo é antibiológico. O processo da evolução implica na utilização da espécie, classe, raça ou indivíduo inferior pelo que lhe é superior. A vida é exploração e subsiste de outra vida. Os peixes grandes comem os peixes pequenos e essa é toda a história. O socialismo é inveja. Eles desejam algo que os outros têm. Fecha aspas. Nietzsche também fez críticas à burguesia. Contudo, no seu tempo, burguesia era um termo geral usado para referir-se não apenas aos donos do capital, como estabelece Marx, mas também ao estilo de vida burguês pautado pela rotina metódica de trabalho e pelos valores conservadores de uma classe que não é rica ou dona de negócios. De qualquer forma, o escravo é mais nobre do que os seus senhores modernos. A burguesia é um sinal de inferioridade da cultura do século XIX o fato de que o homem de dinheiro seja objeto de veneração e inveja. Mas esses homens de negócios também são escravos, marionetes da rotina, vítimas dos negócios. Não tem tempo para ideias novas. Pensar é tabu entre eles e as alegrias intelectuais estão fora do seu alcance. Daí sua inquietação e eterna busca pela felicidade. Suas casas nunca são lares. Seu luxo vulgar e sem gosto. Suas galerias de quadros com preços à vista. Suas distrações sensuais que embotam a mente. Veja como eles sobem, esses macacos ágeis. Sobem uns por cima dos outros e assim se arrastam na lama e nos abismos. Fecha aspas. Por fim, Nietzsche faz uma crítica direta ao sistema capitalista. Citando o termo laissez-faire, conceito do liberalismo clássico de Adam Smith e do capitalismo, que prega o estado mínimo e a livre concorrência como forma reguladora de preços. Sobre isso, Nietzsche escreveu. Observem a loucura atual das nações que desejam produzir o mais possível e ser tão ricas quanto possível. No fim, o homem torna-se um animal de rapina. Atacam-se em emboscada. Obtêm coisas uns dos outros, colocando-se de espreita. Chamam isso de boa vizinhança. Atualmente, a moralidade comercial não é senão um refinamento da moralidade pirata. Comprar no mercado mais barato e vender no mais caro. E todos esses homens clamam pelo laissez-faire. Mas são exatamente esses homens que mais deveriam ser supervisionados e controlados. Talvez, até mesmo, um certo socialismo, por perigoso que seja, fosse justificado aqui. Versa aspas.